Estamos de volta e a nossa dica animal é sobre os cuidados com os primeiros dias de vida do seu cachorro ou gato. A vacinação nos filhotes, que sem dúvida é um cuidado que deve ser tomado antes do animal começar a andar pela rua. E também para garantir uma vida saudável e duradoura. Olá pessoal, meu nome é Julieta, sou veterinária e vim aqui hoje dar algumas dicas para vocês sobre vermifugação e vacinação dos seus animais. Bom, primeira coisa que eu quero falar, a vermifugação pode ser feita a partir de 15 dias do nascimento do animal, tanto em gatos quanto cachorro. A vacinação é a partir do desmame, não tem aquela história de 45 dias para começar a vacinar. A partir do momento que você desmamar, seja com 20, com 30, o animal para de ter o anticorpo da mãe, aí já é necessário feita a vacinação. São 3 doses de 21 em 21 dias das principais vacinas, que são a V6, V8 e V10. Essa mudança entre V6, V8 e V10 é a quantidade de doença que o animal vai ser imunizado. Então, dê preferência a uma vacinação correta, refrigerada, com temperatura regulada e feita por um veterinário, da sua confiança. A vermifugação pode ser feita entre 4 a 6 doses, intercaladas com a vacina, nunca no mesmo dia. Outra vacina importante é a de raiva, que é uma vacina obrigatória para os animais, pode ser realizada pela prefeitura ou por articular. Ela é feita uma dose todo ano, assim como a V10, uma dose de reforço também é realizada todo ano, para evitar, sim, que o teu cachorro adulto seja contaminado pelos vírus. Vacina também que é comum feita em algumas raças, é a vacina de bronquite e pneumonia, muito utilizada em regiões muito frias. Mas na nossa região, algumas raças foram importadas para cá e acaba que a gente tem que tratar realizando essa vacinação também. A vacina da leishmaniose é outra vacina que está muito preconizada devido a 90% de cobertura que ela tem realizado nos animais. A vermifugação vai variar conforme o estilo de vida do teu cachorro, a alimentação dele e o horário que ele sai para passear, se ele sai sempre com você ou não, se ele come comida ou somente ração e o estilo de vida dele. Se é um cachorro filhote, um adulto, um idoso. Procure sempre um veterinário para mais informações. Para ser vacinado, o animal precisa estar saudável, sem febre ou diarreia e previamente vermifugado. Se isso não for observado, o organismo pode não responder à vacinação. Caberá ao médico veterinário identificar se ele está pronto para receber a vacina ou não.